Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da 041 Drone. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Quenzer, trabalho profissionalmente com drones desde 2016 e hoje eu quero trazer para vocês aqui uma proposta diferente. Uma proposta literalmente porque hoje eu quero falar sobre propostas comerciais. Aqui no meu canal você já viu que tem alguns tipos de vídeos, tem vlogs, tem vídeo de como comecei no audiovisual, tem vídeo de como prospectar clientes, tem vídeo de como cadastrar o seu drone na MAC, pedir autorização de voo, enfim, tem alguns tipos de vídeos aí e hoje é um vídeo que eu particularmente sei que não tem uma demanda muito alta, as pessoas não perguntam muito sobre isso, mas é algo que eu acho de suma importância, eu acho realmente muito importante falar sobre isso, que é a proposta comercial. Só um parênteses aqui, eu tinha gravado esse vídeo inteirinho e eu vi que ele não tinha gravado a tela do meu computador, então eu estou gravando novamente para vocês. É até bom porque de alguma maneira aí eu vou refinar algumas coisas que eu falei, algumas informações complementares que eu lembrei depois, então bora lá. Para nós que trabalhamos com drones, o que que importa? A imagem, a qualidade da imagem que a gente entrega para o nosso cliente. Ou a gente trabalha com foto, ou a gente trabalha com vídeo, ou as duas coisas juntas. E o que um cliente quando procura a gente com um serviço de drone quer? A qualidade do nosso trabalho e a qualidade da imagem. Não à toa a gente está cada vez mais refinado. Ah, antes era só até Full HD, depois 2.7K, depois 4K, hoje a gente já tem 6K, 8K, então a imagem é muito importante. E por que que eu estou falando sobre isso? Porque a sua imagem, a imagem da apresentação, de como você apresenta o teu trabalho, importa demais. E eu digo isso porque eu percebi uma transformação de como as coisas estavam acontecendo a partir do momento que eu consegui elaborar uma proposta visualmente agradável para o cliente. Já passei muito orçamento por texto, por WhatsApp, e às vezes ainda passo, tá? Mas isso não é o ideal. Mas por que que eu ainda passo? Porque às vezes a pessoa, ela quer uma informação muito rápida. Quando eu percebo que a pessoa está com essa pressa ali, que ela precisa de muito urgente, eu pergunto. Então tá bom, posso mandar por escrito aqui, já que você está com pressa, e na sequência eu mando um PDF? Fechou. Aí ok. Agora se você é uma daquelas pessoas que a sua apresentação é assim. Olá, o serviço fica em 2K. Não se dá o trabalho nem de colocar 2 mil reais. Tenho umas notícias para você. Você não está fazendo isso da forma certa. Você pode até fechar um trabalho ou outro, obviamente. Também não estou falando que, ah, nossa, porque você mandou assim, você não vai fechar o trabalho, você não vai conseguir clientes mais high tickets. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente sabe que a experiência, a gente como consumidor, quando vai comprar um produto, um serviço, a gente sabe que a nossa experiência começa já muitas das vezes na hora do orçamento. Então por isso que eu estou criando esse vídeo aqui, que eu vou ajudar você a dar algumas ideias para você montar a sua proposta comercial de uma forma agradável. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar como que eu faço as minhas propostas. E como eu falei, a partir do momento que eu comecei a montar um negócio legal, um negócio bonito, eu comecei a aumentar o valor dos meus serviços também. Eu percebi que eu comecei a pegar clientes melhores. E aí já começa a construção da tua imagem. Desde a elaboração da proposta de uma forma agradável. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Agora está gravando, estou vendo aqui que está gravando. Vocês podem ver. Essa minha proposta aqui, ela tem seis páginas. Aí você vai falar, ah, mas poxa, seis páginas, a pessoa não vai ler. Sim, ela vai ler porque é aí que já começa, como eu falei, a construção da tua imagem. Ela vai falar, opa, aí tem coisa legal, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma apresentação legal. Pode ser que ele não leia tudo, mas ele vai ver que está um negócio bonito. Ele vai ver que tem todas as informações que ele precisa. E até que ele achava que não precisava, que são algumas informações adicionais que eu vou mostrar para vocês. Então, essa aqui é a minha proposta comercial de hoje em dia. Essa aqui é a capa. Então, eu coloco aqui meu site, a cidade que é a minha empresa. Logo, coloco proposta comercial. Antigamente, eu até colocava ali numeração de proposta. Hoje, eu não faço mais isso porque eu personalizo aqui proposta para e aí a empresa que está escrita aqui embaixo. Eu vou borrar aqui porque essa foi uma proposta que eu fechei, inclusive, hoje. Eu vou borrar, então, a empresa ali para não ter nada porque eu sei que vai ter contrato. Porque eu sei que uma das cláusulas ali vai exigir sigilo das informações, etc. Então, eu vou borrar algumas informações confidenciais aqui. E aqui eu coloco quem que está redigindo a proposta, que no caso, sou eu mesmo. Página 2. Coloco aqui, deixa eu mostrar aqui só o layout para vocês verem. Então, aqui eu continuo com alguns itens. E aqui eu escrevo um pouco sobre a minha empresa de forma sucinta. A pessoa não quer saber quando você começou, qual foi a tua motivação, qual foi o seu primeiro equipamento. E aí, seu primeiro grande cliente. Se você quiser fazer isso, você faz um vídeo institucional que fica muito melhor. Que é alguém que está afim realmente disso. Então, aqui eu coloco uma breve apresentação do que eu faço e dos serviços que eu presto, beleza? Próxima página aqui, a gente já vai daí direto para a proposta. Então, no escopo, eu detalho absolutamente tudo. Por isso que é importante, desde que o cliente vem pedir o orçamento para você, você buscar, você cavar todas essas informações para você conseguir fazer uma proposta robusta. E muitas das vezes, a proposta acaba virando um contrato. Isso eu falo mais para frente. Então, aqui eu coloco, esse aqui é de um vídeo institucional, então tem drone, tem tudo, tem câmera em solo, tem várias coisas. Não quero que vocês se apeguem. Ah, mas eu queria uma só de drone. Pô, aí adapta também, porque, né? Se você não está afim nem de adaptar uma para você, aí, meu amigo, sinto muito, mas eu não consigo te ajudar. Então, eu coloco aqui o que é um vídeo institucional. Coloco qual o objetivo do vídeo institucional e coloco aqui embaixo o que compõe um vídeo institucional. Então, eu coloquei aqui, roteirização, construção de texto para locução, locução, captação de imagens. Aí, eu coloquei todos os equipamentos que vão ser utilizados. Drone, câmera, iluminação, microfones. Edição de vídeo, entrega da primeira versão para sugestão e ajustes e reentrega. Então, é muito importante você discriminar absolutamente tudo que vai compor o seu trabalho. Porque, algumas vezes, não é feito contrato, mas o aceite da proposta, ela... Opa, cadê o foco? Aí, mete assumido. E, algumas vezes, então, o aceite da proposta, que seja por e-mail, por WhatsApp, ele já tem um poder ali para você ficar seguro, para você se precaver de qualquer problema que possa ter no futuro. Aqui, eu coloquei o escopo do trabalho. Aqui, continuei o escopo do trabalho, falando mais algumas coisas em relação... Aqui, é uma empresa que tem diversos empreendimentos. Aqui, tem cinco, até em outros estados. Então, eu coloquei ali todos os empreendimentos a serem gravados, filmados e fotografados. Coloquei que, no final, o vídeo editado terá em torno de três minutos, não precisando ser exatamente essa minutagem. Coloquei também que entrega o material bruto, para eles poderem desenvolver depois um material ali para redes sociais, caso eles queiram. Então, isso é legal também, de entregar o material bruto. E ali, também, a fotografia de todos os empreendimentos que eles pediram. Então, está tudo bem mostrado ali o que vai ser o meu trabalho. É o escopo do trabalho, realmente. Então, o vídeo institucional, como que vai ser feito esse vídeo. As entregas do material, que vai ser material editado e bruto também. E as fotografias editadas que eu vou passar para o cliente. Então, quanto mais você consegue abordar, menos vai surgir dúvidas para o cliente. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, quem está pedindo para você a proposta não é o tomador de decisão da empresa. Então, essa proposta passa para ele, que passa para quem decide. E aí, às vezes, tem uma dúvida besta, uma dúvida boba ali, que você não escreveu ou pensou e não escreveu. Porque, para você, pode parecer óbvio. Aí, essa proposta desce para essa pessoa de novo. Vem para você. Você reajusta. Manda para ela. Ela manda para o tomador de decisão. Então, vamos procurar encurtar esse caminho, né? Vamos procurar ser mais célebre essa comunicação. Para, às vezes, já pegar esse cara que toma decisão ali, o tomador de decisão, e já fechar no ato ali com ele. Para não ficar surgindo dúvida toda hora. Uma readequação ou outra, isso é natural de acontecer. Não em todos os trabalhos, obviamente. Mas não pode acontecer toda vez. Página 4. Coloco aqui prazos. Então, ali, coloquei prazo para captação, 10 a 20 dias. E prazo para edição, também 10 a 20 dias após as captações. Então, aqui eu já estou falando todo o meu cronograma para o cliente de como que vai ser a partir do fechamento dessa proposta. Em valores, então, aqui valores, eu coloco novamente o que que está incluso. Fotografias editadas, vídeo institucional editado e o material bruto e as formas de pagamento. 50% na contratação e 50% na entrega do material ou 5% de desconto no pagamento integral na contratação. E agora, quero só fazer um parênteses dentro desse vídeo para falar um pouquinho sobre essa questão de pagamento que é muito legal. Antigamente, eu cobrava tudo após a prestação de serviço, após a entrega do material. Só que um dia eu levei um calote, não foi um calote grande, acho que foi um calote de mais ou menos 1.200 reais. Claro, é dinheiro, é óbvio que é grande. Não estou falando que estou jogando 1.200 reais no lixo, não, não é isso. Mas assim, não foi também, pô, estamos falando de 10, 15, 20 mil reais. Então, a partir desse momento, isso foi algo que até sentei com a minha esposa e conversei. Ela é comercial pura, ela trabalha numa empresa nacional, gere toda a parte comercial dessa empresa. E a gente trocando uma ideia e tal, ela falou, por que você não cobra metade antes, metade na entrega do serviço? Falei, pô, tá aí. Era isso mesmo. E assim, desde que eu comecei a fazer isso, eu nunca mais tive problema com inadimplência. Esse foi o único calote que eu levei em... Eu estou indo para o quê? Para o sétimo ano de empresa e foi o único calote que eu levei. Eu prefiro, hoje em dia, trabalhar, sim, 50% na contratação e 50% na entrega, porque isso passa segurança para mim. É uma questão de reserva de data também do cliente, porque senão fica muito naquela, ah, não, vamos fechar e eu te aviso o dia. Não, então faz o seguinte, você tem ali dois dias possíveis, então, a partir do pagamento desse 50%, a gente já trava esses dois dias para você. E 50% na entrega do material, que isso fica justo e fica uma segurança para o cliente também. Eu não estou falando que você tem que fazer assim, eu estou falando que, para mim, eu faço assim e funciona super bem. E também dou um desconto ali, caso a pessoa queira pagar integral na contratação. Então, vamos supor, ah, o trabalho é R$10.000, só para facilitar os números aqui. É R$10.000, então, beleza, se você pagar na contratação, dou 5% de desconto, R$500, é isso mesmo? Se não me falha a matemática aqui, eu trabalho com drones, não sou engenheiro. Então, seria isso, R$9.500 para a contratação à vista e acredito que tem muitos clientes que fecham assim, sim. Então, técnicas de marketing, aumenta um pouquinho e fornece desconto para o pagamento à vista, enfim. Não vou entrar muito nesses detalhes aqui, porque o vídeo não é sobre isso, mas sobre a montagem da proposta. Mas eu precisava falar sobre esses itens de pagamento. Próxima página, finalização da proposta. Então, falo muito obrigado e coloco também a validade da proposta. Isso é muito importante porque já tiveram clientes que chegaram depois de eu passar a proposta. Juro por Deus isso para vocês. Dois anos depois e, ah, Gabriel, você tinha mandado a proposta, não sei o que, e era um valor mais baixo que eu cobrava na época. E assim, não fazia sentido você exigir o cumprimento dessa proposta, apesar de na proposta não ter a validade. Então, isso é algo que eu tenho essa precaução hoje em dia. Então, eu coloco aqui, geralmente coloco o prazo de validade de 30 dias. Eita, caiu a lâmpada aqui, peraí. Deixa eu apoiar aqui de novo. Então, eu coloco o prazo de validade de 30 dias. Essa semana passada também fechei um trabalho com cliente, eu tinha passado... Acho que ficou meio forte essa luz aqui, hein. Deixa eu baixar um pouco. Aí. Chegou um cliente, eu tinha passado a proposta para ele. Ele chegou depois, no 3,8º dia ali, por ali, estava quase dando 40 dias. Olha, Gabriel, queria saber se... A proposta eu sei que já expirou, mas queria saber se você mantém. Então, óbvio, né? Você tem que ter maleabilidade. Não vou falar, não, de um mês para o outro aumentou aqui 15%. Não é assim que funcionam as coisas, né? Pelo menos não para mim. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo que eu estou falando aqui é o que funciona para mim, tá? Não estou falando para você levar como regra nem nada, mas, enfim. É uma dica de alguém que está vivendo desse mercado. Então, eu acho que vale a pena vocês prestarem um pouco de atenção. E aí, no final, eu só coloco uma mensagenzinha ali que vai ser um prazer fazer parte desse projeto, tal, tal, tal. Enfim, mas é isso aí. Essas são as... É assim que funciona a minha proposta hoje em dia. Essa luz aqui não me acertei. E depois que caiu, ela tem um sensorzinho touch ali que, eu não sei se... Com certeza aumentou a luminosidade. Eu não estou me achando aqui, mas vamos seguir o vídeo agora sim. Deixa eu ver. Aqui, está ótimo. Beleza. Agora, você deve estar se falando assim... Ah, mas, pô, eu não manjo de Photoshop, não manjo de Corel, não manjo de Illustrator, não manjo de nada. Como é que eu vou fazer essa proposta para mim? Vou te dar uma dica de ouro aqui. Está gravando aqui ainda, isso é importante. Porque não quero ter que gravar pela terceira vez o vídeo, então vamos lá. Quando você vem aqui no Canva, deixa eu até abrir. Está aberto aqui, obviamente, porque eu estava mostrando naquela hora. Tem um site chamado canva.com. Ele é um site muito intuitivo para a construção de peças gráficas. Então, ou você pode utilizar os modelos que estão ali e customizar esses modelos, ou você pode também usar como inspiração, que foi o meu caso. Então, quando você vem aqui na barra de conteúdo, você pode colocar aqui, proposta comercial. E vai abrir uma série de propostas aqui, que você pode editar ou utilizar como inspiração. Percebem aqui alguma semelhança com esse aqui? Pois é, foi a que eu utilizei como inspiração para fazer a minha proposta. Você pode fazer algo mais sucinto, como um orçamento igual esse aqui. Você pode vir aqui em personalizar o modelo. Então, vamos pôr. Vamos abrir esse aqui e depois a gente abre um outro rapidinho. Proposta para cliente. Cliente do drone. Data, isso aqui é muito legal. Tem a numeração. Isso tudo aqui é super editável. Cadê o foco de novo? Isso aqui tudo é super editável. Então, todos os textos, todas as camadas. Então, você vai colocar aqui. Fotografias de drone. Preço. Vai colocar o teu valor aqui. R$ 1.500, tá? E você pode ir personalizando isso. Pode tirar aqui quantidade, total. Enfim, esse é um modelo que é mais simplesinho. Que é um que eu utilizava no passado, mas não utilizo mais. Não esse modelo aqui em específico, mas esse tipo de proposta. Mas você pode vir aqui em alguma outra proposta. Por exemplo, como vamos achar aqui proposta comercial. Essa aqui. Personalizar esse modelo. Então, uma proposta bem mais completa. Você pode... Tudo isso aqui é editável, ó. Todos os elementos são editáveis. Desde a fotografia lá no fundo. Você pode apagar, pode adicionar, mudar a fotografia. Então, todos os textos aqui são também editáveis, tá? E assim você pode fazer a sua proposta. Não vou me alongar muito aqui, mas enfim. Esse é o site que eu recomendo. Que é o canva.com. Que ali você vai achar... Se não achar o teu modelo ali já para personalizar, você pode usar também como inspiração. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deram alguns probleminhas aqui de cair iluminação. Essas coisas, mas não tem problema. Isso acontece. Porque eu estou usando o tripé aqui para câmera. Meu outro tripé está no carro. Não quis pegar lá. Então, estou apoiando a mesa aqui. O bastão de LED direto na mesa com... Enfim. Está aqui um enjambre aqui. Uma gambiarra que eu fiz para deixar essa luz aí. É isso, galera. Então, se vocês gostaram desse vídeo aí, curta, compartilha, comentem. Eu acho sempre muito legal de comentar... De conversar com vocês aqui nos comentários. Assista uns vídeos antigos aí. Tiveram dois vlogs bem legais que eu postei sobre acompanhamento de obra com diversas dicas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo de proposta. Beleza? Valeu. Um grande abraço. E a gente se vê na próxima.